Boa noite. Em Governador Valadares, a Polícia Militar apreendeu hoje três adolescentes com idades entre 14 e 17 anos. Segundo as investigações, as jovens são suspeitas de cometer ato infracional análogo ao crime de homicídio de outra adolescente de 13 anos, a Ana Júlia Silva dos Santos, encontrada morta em uma área de pasto na região do Penha na tarde desta quinta-feira. O pai contou que a filha saiu de casa, dizendo que iria até a piscina da escola do Parque Olímpico, mas não voltou. As suspeitas foram encontradas no shopping da cidade. As suspeitas de terem assassinado a jovem Ana Júlia Silva dos Santos, de 13 anos, já estão à disposição da Vara da Infância e Juventude. Um detalhe que chama a atenção do caso é a idade das suspeitas, 14, 16 e 17 anos. O trio foi detido nesta sexta-feira no shopping da cidade após uma denúncia anônima. Informações precisas sobre a localização desses autores. E foi possível, então, fazer a localização e a apreensão. Eu digo apreensão por se tratarem de três menores também. As autoras são três menores, a mais velha tem 17 anos. E elas foram apreendidas no shopping, conduzidas ao hospital municipal para fazer exames médicos. Segundo a polícia militar, nenhuma das envolvidas tinha passagens criminais. Foi o pai de Ana Júlia quem reconheceu o corpo da filha no IML da cidade, horas depois do corpo da vítima ser encontrado em um loteamento no bairro Parque Olímpico. Segundo a polícia, as suspeitas do crime disseram que em data anterior, a vítima as havia ameaçado. Em entrevista às autoras, elas alegaram que estavam na data da quarta-feira, na data de quarta-feira, estavam juntamente com a vítima fazendo uso de drogas no local e que essa vítima teria em data pretérita e feito algumas ameaças a elas e teria até usado o termo que a vítima estaria preparando uma croca, quer dizer, preparando uma armadilha para poder surpreendê-las e fazer algum mal a elas. Então, e também uma das autoras alegou que essa vítima teria subtraído, teria furtado um telefone celular da sua mãe. Então, em virtude disso, durante o uso de drogas que elas estavam ali, durante a prática do uso de drogas, elas provavelmente devem ter tido algum desentendimento, vindo começar as agressões contra a vítima, que começaram com puxão de cabelo, socos, tapas e, posteriormente, passaram a agredi-la com pedaços de madeira e pedras, o que acabou ceifando a vida dessa adolescente. A APM ressaltou que a ajuda da população foi fundamental para uma resposta rápida ao caso e disse que as suspeitas permanecerão à disposição da Justiça. Agora estão a cargo da autoridade policial, da Polícia Civil, que vai tomar as medidas de praxe com relação ao andamento do inquérito.